Boa noite povo de Deus, sejam muito bem-vindos guerreiros e guerreiras de São Miguel Arcanjo nesta noite de sábado a qual nos encontramos para rezar o texto do combate. Iniciemos com um sinal de nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Todos os santos e santas do paraíso, rogai por nós. Almas do purgatório, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amado povo de Deus, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos neste novo horário, às 22 horas, e assim será todos os dias. Por questões também pessoais de saúde, estou fazendo neste novo horário e tenho absoluta certeza que todos que já participavam às 9 horas da noite, não vão deixar de participar às 22 horas. Pois bem, meus irmãos, uma grande alegria neste sábado, a qual comemoramos sempre São Miguel Arcanjo no texto do combate. Contemplemos como catequese para esta noite, mas um dos belíssimos textos da obra Imitação de Cristo. Continuemos com a mesma titularidade, repousar em Deus acima de todos os bens e dons. Parte sexta. Aqui estou. Venho a ti porque me invocaste. Tuas lágrimas e desejos, tua humildade e a contrição de teu coração me tocaram e me fizeram vir a ti. Disse então, invoquei-te, Senhor. Tanto te desejei que estou pronto a tudo renunciar por tua causa. Tomaste tu a iniciativa de me despertar para tua busca. Se bendito, Senhor, por tua bondade para com teu servo, a qual mostra quanto é imensa a tua misericórdia. Meus amados irmãos, exatamente nesse trecho, esse último trecho que foi lido, o autor agradece a Deus pela bondade dele por ter o chamado e, obviamente, ter dito sim. E esse mesmo chamado foi feito para cada um de nós. Você, meu amado irmão, minha amada irmã que está me escutando agora, está aqui rezando comigo? Você deu sim a Deus. É por isso que você está aqui agora. Uma noite de sábado, rezando em casa. Que maravilha! Que maravilha! Como é bom ser católico! Que maravilha! Que tesouro imenso! É obedecer os mandamentos de Deus? É ter dito sim a Deus? Que maravilha! Que maravilha, meus irmãos! E esse sim precisa ser dito todos os dias, porque tem muito a ver com a nossa perseverança. Perseverar em Deus. Me lembro de uma das belíssimas palestras de Dom Henrique, escutei já várias dele, principalmente na época da pandemia e Dom Henrique falava muito no permanecer. Ele falava, tem dias em que eu faço o salmo pela manhã e quando chega meio-dia, isso é a liturgia das horas. Ele diz que nem se recorda mais do salmo que foi lido. Mas ele vai dizer, mas eu permaneci em Deus. Eu cumpri, eu estive pela manhã fazendo os salmos. E esse tipo de ação é dito também por Santa Teresinha do menino Jesus. Santa Teresinha chega a um ponto de dizer que a cadeira rezou mais do que ela naquele dia, de tão cansada que ela estava. Mas ela rezou. Ela estava cansada, mas rezou. E é isso que Dom Henrique quer dizer. Porque tem dias que nós estamos tão cansado, mas vem Deus naquele momento tocando o nosso coração. Permaneça em mim, reze mesmo cansado. É a permanência em Deus, meus irmãos. É a perseverança. Vai ter dias bons e também vai ter dias ruins. Mas o que o autor sagrado quer dizer para nós é permanecer. E ele vai dizer, tomaste tu a iniciativa de me despertar para a tua busca. Foi Deus. Deus despertou no nosso coração a iniciativa de buscá-lo. O tudo de nossa vida, o todo de nossa vida, é ele. E nessa noite de sábado, como tem sido todas as noites de sábado, clamando a São Miguel Arcanjo neste bom combate, peçamos que São Miguel nos ajude, ainda dentro da quaresma dele, a fazer e trilhar o bom combate todos os dias de nossa vida. permanecer em Deus. Ah, meu irmão e minha irmã, e se vier a cair em pecado grave, busque o quanto antes a confissão. É presente de Deus. Jesus institui o sacramento da confissão porque ele sabia da nossa fraqueza. está ali, disponível para cada um de nós. Mas tenhamos cuidado, tenhamos muito cuidado de passar a nossa vida e venha a tentação, o inimigo da salvação e nos afastar definitivamente da vida sacramental. Pelas paixões desregradas, adultérios, segundas uniões, é delicado falar disso, mas eu falo sem medo porque Jesus diz que é pecado, então é pecado mortal. É pecado mortal. Por isso que eu falo muitas e muitas vezes e essas pregações eram pratecido e devem ser feitas por sacerdote nos cultos. Segunda união é adultério, é pecado mortal. É por isso que os casais em segunda união não podem comungar, porque eles optaram pela criatura e não pelo Criador. e o que eu estou falando aqui é a mais pura verdade. Não é falta de misericórdia, muito pelo contrário, é com muita misericórdia que eu falo isso. Você pode optar por ter uma vida de companheiros como amigos para poder confessar e comungar. Mas essa escolha cabe a cada um de vocês. que vivem de maneira errada. Viver casto para Cristo e salvar a alma do que degustar prazeres momentâneos que em alguns minutos acabam e depois continua no mesmo poço de pecado mortal porque é adultério. Procure na palavra de Deus o que é adultério para Cristo e procure na palavra de Deus qual é o fim dos adúlteros para ter uma compreensão maior. E se Deus fala isto é para nos dar a vida e a vida que ele nos dá é a eterna para todos aqueles que obedecerem os seus mandamentos. porque a expressão de dizer eu amo a Deus e não obedeço é uma expressão satânica porque o próprio autor sagrado vai dizer quem diz amar a Deus e não observa os seus mandamentos é um mentiroso e a verdade não está nele e o pai da mentira é o demônio. então todos os católicos que de maneira veja bem de maneira pela sua própria escolha através do seu livre arbítrio resolveram ter uma segunda união na sua vida mesmo sabendo que as consequências as consequências é abandonar Jesus na Eucaristia e não ser perdoado dos pecados pelo sacramento da confissão porque você não pode receber nenhum e nem outro sacramento você optou pela sua vontade própria você optou porque o seu amor a Deus não é suficiente e você tem necessidade de ter uma pessoa do seu lado ao invés de ter a Cristo na Eucaristia e se eu estiver falando a mentira você é mentiroso porque você está não me chamando de mentiroso mas está chamando o autor sagrado e quem diz que o autor sagrado é mentiroso está com Satanás na língua e no coração essas palavras que eu estou repassando são palavras de Deus é espírito e vida e se eu falo isso meu irmão minha irmã você que se enquadra nessa realidade é para a salvação da tua alma para a salvação da tua alma colocar sexo no lugar de Cristo eucarístico é a mais das piores aberrações possíveis que possa ter Deus me perdoe falar uma coisa dessa se eu estiver errado mas você está trocando o prazer sexual a vontade do teu parceiro da tua parceira o instinto sexual pela obediência a Deus isso chama também idolatria é colocar um ídolo o que é colocar um ídolo no lugar de Deus é colocar a vontade própria e nesse caso é o sexo porque a segunda união e a falta de Deus na vida ela tem a ver com isso eu optei para ter uma vida sexual ativa adúltera e abandonar a fidelidade a Cristo e a sua igreja eu vou para a missa mas não participo da eucaristia e isso vai salvar a tua alma o que é que você vai falar para Jesus no dia do seu juízo particular se eu me perdoe eu vivi minha vida toda em adultério eu abandonei a eucaristia eu sabia que eu estava pecando por isso que eu parei de comungar vai ser tarde demais porque você já vai estar se auto entregando a Deus porque você sabe disso você de maneira consciente escolheu ter uma vida sexual ativa em segunda união e abandonou a salvação eterna que é a fidelidade a Deus rezemos juntos peçamos pela conversão de todos estes que vivem de maneira errada desobedecendo a Deus porque a desobediência a Deus só tem um único fim e nós já sabemos qual é rezemos juntos pedindo a São Miguel Arcanjo pela nossa perseverança e por cada um destes que necessitam necessitam se converter vivendo a fidelidade aos mandamentos de Deus e no lugar do Pai Nosso São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio ordene-lhe Deus instantemente o pedimos e vós príncipe da milícia celeste pela virtude divina precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos e imundos que andam pelo mundo para perderem as almas assim seja e nas contas pequenas São Miguel rogai por nós e defendei-nos no combate São Miguel rogai por nós e defendei-nos no combate São Miguel rogai por nós e defendei-nos no combate São Miguel rogai por nós e defendei-nos no combate. São Miguel, rogai por nós e defendei-nos no combate. São Miguel, rogai por nós e defendei-nos no combate. São Miguel, rogai por nós e defendei-nos no combate. São Miguel, rogai por nós e defendei-nos no combate. São Miguel, rogai por nós e defendei-nos no combate. No segundo mistério, peçamos a São Rafael Arcanjo, por intercessão do glorioso São Miguel, que traga cura e libertação em nossas vidas e por todos aqueles que rezamos. São Miguel, rogai por nós e defendei-nos no combate. São Miguel, rogai por nós e defendei-nos no combate. São Miguel, rogai por nós e defendei-nos no combate. São Miguel, rogai por nós e defendei-nos no combate. São Miguel, rogai por nós e defendei-nos no combate. No terceiro mistério, peçamos a São Gabriel Arcanjo, por intercessão de São Miguel, que nos conceda. São Miguel, rogai por nós e defendei-nos no combate. São Miguel, rogai por nós e defendei-nos no combate. São Miguel, rogai por nós e defendei-nos no combate. São Miguel, rogai por nós e defendei-nos no combate. São Miguel, rogai por nós e defendei-nos no combate. São Miguel, rogai por nós e defendei-nos no combate. São Miguel, rogai por nós e defendei-nos no combate. No quarto mistério, peçamos a Nossa Senhora Rainha dos Anjos, que envie as legiões celestes para nos socorrer e defendei-nos no combate. São Miguel, rogai por nós e defendei-nos no combate. São Miguel, rogai por nós e defendei-nos no combate. São Miguel, rogai por nós e defendei-nos no combate. São Miguel, rogai por nós e defendei-nos no combate. São Miguel, rogai por nós e defendei-nos no combate. Neste quinto e último mistério, peçamos a intercessão de toda a corte celeste, que nos conduza sempre a amar. São Miguel, rogai por nós e defendei-nos no combate. São Miguel, rogai por nós e defendei-nos no combate. São Miguel, rogai por nós e defendei-nos no combate. São Miguel, rogai por nós e defendei-nos no combate. São Miguel, rogai por nós e defendei-nos no combate. São Miguel, rogai por nós e defendei-nos no combate. Glória ao Pai, rogai por nós e defendei-nos no combate. A vós, a vós, a vós bradamos os degredados, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E depois desse desterro, mostrai-nos, mostrai-nos, bendito fruto do vosso ventre. Amém. Nos encontraremos amanhã, meio-dia, oração de cura e libertação. E desde já, um bom domingo para todos, uma boa santa missa. Rezem por mim, pela minha esposa, pelo nosso matrimônio, porque estamos sempre rezando por cada um de vocês.